Fala galerinha, beleza? Wilde aqui na área com mais um vídeo pro canal E estamos hoje então em Terra Lane, na frente do The Black Temple, o Templo Negro Para mostrar aí pra vocês então um esqueminha muito legal que dá pra fazer com os caçadores de demônio Tá, sim, só vai conseguir fazer esse esquema com o caçador de demônio Mas nada te impede de vir aqui e fazer do jeito normal a raid Pra tu poder pegar as Warglaives of Azenoth, que são as armas do Illidan Tempest Fúria, né? Pessoal, isso aqui então como eu falei é em Terra Lane, tá? É em Outland O mapa da Morning Crusade, então não é em Draenor, tá? Vocês tem que vir até aqui no Shadow Moon Valley e aqui em Black Temple efetivamente, tá? A entrada pra raid, pessoal, fica aqui do ladinho, ó Vocês veem que tem essas grades aqui? É bem nesse ponto onde eu tô, então não é o portão principal que vocês entram, tá? Ó, tem gente vindo pra cá É aqui do ladinho, então Vocês entram, já vem o todo poderoso Illidan aqui, né? Nossa, época da Burning Crusade, cara Memórias, hein? A gente vai ter que fazer aqui os primeiros chefões Mas vamos colocar aqui um Um cronometrozinho aqui pra nós, pessoal Pra gente contar aí o tempo que nós vamos levar pra fazer Esse evento aqui, tá? Vamos lá Esse é o primeiro chefão na época O... Nagentos, inclusive tem uma macro aí do que Que tinha pra fazer na época com ele Mas hoje em dia ele... Ele morre tão rápido aí que Não tem nem muito o que dizer, tá, pessoal? Mas vocês sobem... Vocês vão vir por esse túnel aqui, tá? E a gente vai sair bem aqui na entrada principal Que pra quem se lembra daquele... CG lá Aquela abertura ali do... Dos Demon Hunters Pra quem viu o vídeo que eu fiz aí no canal É exatamente quando a gente tá matando esse chefe aqui Que o Illidan tá olhando pra nós De lá de cima, pessoal, tá? Legions awake Você respondeu o call Mas esses mortais em seus ignorantes Comem a destruir a sua própria salvação Então quem não viu esse meu vídeo aí Da abertura dos caçadores de demônio aí Da liberação deles O link tá embaixo na descrição, tá? Só pra vocês saberem que Se passa exatamente nesse momento Na época da Burning Crusade Quando chegamos para matar esse boss aqui O Illidan tá lá em cima olhando pra nós E desaprovando as nossas ações, então, né, pessoal? Nossa Que nostalgia, hein? Entrando aqui, pessoal Vocês vão pegar A esquerda, tá? E aí pra quem não é Demon Hunter Vai ter que seguir a estrada normal aí da coisa Mas para os Demon Hunters Vocês querem essa corrente aqui, tá? Essa correntinha aqui Ela vai lá pra cima Que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Como a gente pode pular duas vezes Vocês vão ver que a gente consegue chegar aqui em cima E aí A gente vai Usar desse nosso recurso aí Do pulo duplo Pra subir Por aqui, pessoal Tenham cuidado, tá? Que na hora Vocês não conseguem subir tanto, ó Vocês precisam dar o pulo duplo de vocês Tentando ficar pro lado Pra esse lado esquerdo da corrente, ó Ó, vocês vão dando os pulos duplos E ficando pra esse lado esquerdo, ó Se vocês caem pro lado direito É pior Então tentem ficar desse lado esquerdo aqui E aí vão subindo, ó Passinho por passinho, ó Sempre tentando se manter do lado esquerdo Nosso objetivo tá ali Quando a corrente fica Laranja ali em cima Ó Quando a gente chega aqui, ó Vocês veem que tem essa câmara ali, ó Então vamos soltar o reloginho aqui Aí desse ponto aqui Vocês dão o pulo duplo E pairam Aqui pra dentro E é isso aqui que Sem ser um caçador de demônios Vocês não vão conseguir fazer, tá? Vocês vão ter que vir E dar toda a volta por baixo do templo E matando todos os chefões, tá? Então Vocês chegam nessa chefa aqui A porta aqui se abre Conforme vocês ficam melhor Ali no esquema de escada, pessoal É, aqui também é As primeiras vezes que eu tô vindo fazer Isso aqui é assim, tá? Então conforme vocês ficam melhor Vocês levam menos tempo aí A gente levou até uns Uns 10 minutos ali Mas se tu fizer certinho Em 2 minutos Tá pronto isso ali, tá? É mais o jeitinho mesmo E pra quem não conhece O Akama Aí está ele Só falar com ele Ele nos leva até o Illidan, então Isso aqui é um atalho, tá? Pros caçadores de demônios, pessoal Pelo fato da gente poder usar Aquela corrente ali É mais rápido tu levar ali Que seja 5 minutos Tentando subir ela Do que Tu dar toda a volta Pelo templo, tá? Porque daí tem essa questão De ter que ir matando Os inimigos e tudo mais Matando chefe por chefe E papapá Pra quem não sabe Um pouquinho da história Desses aqui Dos Brokens, né, pessoal? Os Quebrados Seria a tradução Esses aqui são os Draenei Tá, pessoal? Eles ficaram dessa forma aqui São os Draenei que permaneceram Em Terra Além Depois que ela foi quebrada Tá, então Lá naquela época Lá do Onde a Legião Ardente Desimou com Draenor Teve o pessoal que saiu do planeta E foi parar na nave Exodar Ali em Em Azeroth E teve os que permaneceram aqui Em Draenei Que virou Terra Além E os que permaneceram Ficaram dessa forma Por causa da podridão No planeta The Betrayer Illidan Stormrage Menos de nove minutos Aí Pra chegar aqui em cima, né Aí Fala com ele, pessoal Tu fala com a cama E ele vai começar a luta Pra ti, tá? Isso aqui sim Pra quem se pergunta É a escudo Gul'dan E a caveira dele, tá? Do Gul'dan Olha o Illidan Que massa, cara Aí pronto Tá encerrada a luta Pra vocês virem aqui E ver se vocês deram a sorte O suficiente De conseguir pegar aí as As armas dele A chance não é muito alta De conseguir fazer Com que elas caiam, tá? São 6% de chance E precisa dropar as duas, tá? Tem a do lado direito E a do lado esquerdo E como vocês podem ver A gente basicamente Mata ele aqui Mas naquele vídeo Da abertura dos Demon Hunters Ele é capturado, né? Então eles deram essa Guinadinha na história Aí pra poder continuar Então Com essa questão do Illidan O vídeo era isso aí, pessoal Vocês viram que a gente levou 10 minutos E cronometrados Mais os 5 aí Da corrente Então em torno de 15 minutos Pra fazer Fechando bem aí E pegando o jeito De subir aquela corrente A gente Basicamente em 10 minutos Aí consegue fazer O que demora bem mais Pra vir aqui Do jeito normal Tem que passar por todos Os chefes aí Até conseguir chegar Aqui em cima Então é um jeito fácil De subir aqui E tentar conseguir As armas aí Do Illidan Que agora podem ser usadas Também pelos Demon Hunters Beleza, pessoal? Deixa seus comentários E dúvidas Embaixo na descrição Se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Deixa o teu gostei Isso ajuda a gente demais A crescer com o canal E até a próxima, galera Valeu Um abraço